Pouco Ipsiel Coet vem na segunda colocação, mas o ritmo tá muito forte, hein? Impressionante a diferença que o Biresh abre para o segundo colocado, você vê aí. Em destaque, Jairus Kipchoog Biresh, queriano. Vamos ver se vai ter aí a melhor marca do ano, de 8, 4 e 12, conquistado por Ezequiel Kenboy. Vai cruzar, 8 e 6 e 21, não consegue superar a melhor marca do ano, mas vence a prova, Jairus Kipchoog Biresh. Olha, eu não vi o Kenboy na prova agora nesse final, aconteceu alguma coisa, ele não apareceu entre os primeiros. O Lagar fez o ritmo aí, tá cumprimentando os campeões. E o Biresh venceu com 8, 6, fazendo o melhor resultado dele nessa temporada, hein? Imaginava que ele fosse fazer, inclusive, melhor que isso, mas quando percebeu que tava com uma grande vantagem, ele até relaxou a corrida, não precisou fazer aquele sprint, venceu com relativa facilidade. Pouco Ipsiel Coet vem ali para a segunda colocação e Brimim Kipruto, terceiro colocado. Tá aí então você revendo a chegada de Jairus Kipchoog Biresh. Melhor marca dele no ano, mas pelo ritmo que vinha apresentando a última volta, deu uma economizada, deu uma segurada ali um pouquinho, Kipchoog Biresh, no ritmo, porque pela velocidade que vinha, podia fechar tranquilamente, perto aí na casa, dos 7,59, 8 minutos. Ele perdeu a oportunidade de assumir pelo menos a liderança do ranking mundial, né? Ele poderia ter corrido abaixo de 8,3, de 8,4 e acabou no finalzinho ali pela larga vantagem que já se encontrava, ficou tranquilo. Alguma coisa aconteceu com o Ezequiel Kenboy, que ele não apareceu aí, seria o grande favorito e não sei se eles vão recuperar ou mostrar alguma imagem onde algum acidente aconteceu, mas ele não terminou a prova, aparentemente não terminou a prova. Tá aí, resultado final, não aparece o nome do Kenboy, né? Esse Lawrence Kenboy era um dos coelhos, né? Fez aí o melhor resultado da vida, mas confirmando o Biretti em primeiro, o Coetit em segundo e o Kipruto terceiro colocado. E mesmo assim é impressionante a marca do Biretti, com 8,6 e 23, porque ele é o único que vira já abaixo na casa dos 8 e 10. Abriu uma grande diferença para o segundo colocado, o Polk, o Kipruto e o Coetit. E também, lógico, sobre o terceiro colocado, o Bribin, o Kipruto. Antes do início do programa, nós tivemos uma prova de 100 metros, que foi a final B, né? Exatamente. E agora, acho que vão transmitir aqui a final A daqui a pouquinho para a gente. E aí eles voltam para o salto triplo masculino. Vamos aí com o Russo Fedorov. Está aí o salto de Alexei Fedorov. Vamos ver aí se o salto do Fedorov foi validado. E aí a imagem já passada no momento que íamos acompanhar quanto foi o salto aí do Fedorov. E aí o destaque para você é Ernesto Revé. Tem como melhor marca 16,86. E aí para a sua última tentativa de salto. Vamos ver aí. E olha, chegou, se não, ultrapassou, chegou bem próximo da sua marca, que era de 16,86, Claberson. E não, acabou não sendo validado o salto. Ah, no retorno ele pisou na areia. Está certo, ele não pode pisar na areia. Mas que vacilo. Ele está reclamando, mas no retorno ele voltou e pisou na areia. O árbitro deu tentativa falha, ele não pode. Ele não pode voltar pela área de salto. Ele agora, ele não sabe. O problema é que tinha a prova acontecendo ali no 3 mil, né? Exatamente. E ele está explicando que ele não poderia passar, porque senão ele atropelaria alguém. E eu confio no que você disse também, viu? Pode ter sido o melhor salto dele. Ele estava com 16,86. Ele chegou mais próximo ali dos 17 metros. Que não resolveria o título para ele. Olha, nossa. E aí ele está reclamando bastante, porque uma situação não é muito comum no atletismo. O espaço entre a caixa de areia, que era a zona de queda, e a pista era muito pequena. Ele acabou no retorno pisando na areia, e que fez com que o árbitro desse e invalidasse a tentativa dele. Que pena, que pena para o Ernesto Reveu, atleta cubano. Vamos agora com o lançamento de disco. Aí em destaque para você, Lingueili. Ela que liderava a prova até os 61 metros, né? E não está ali. Ainda se mantém próximo aos 60, mas deve ter caído algumas posições, visto que Bárbara Sputakova dominou aí com lançamentos além dos 65. E olha aqui nas minhas contas, Cleberson é o último arremesso da Lingueili. Deve confirmar agora o GC a posição dela e a distância desse lançamento. Aí, ó. 59,37. 62,30 o melhor resultado dela, que deu quarta colocação apenas com 62,30 para a chinesa. Está aí a segunda colocada, a Martina Arratei, que vai também para a última agora. É, ficando ali na marca entre 62 e 63, Cleberson. Também acho que tenha ficado nisso, mas ela acho que tem um lançamento melhor que esse. Ela teve 63,12, né? Que foi o que deu a segunda colocação até o momento para ela, né? E agora a apresentação dos 100 metros. Vamos aos 100 metros masculino. Esta aqui é a corrida A. Aí você vê em destaque os nove velocistas. Que irão competir. E aí, Cleberson? Em destaque aqui eu vendo. Aqui só dois competidores tiveram a melhor marca do ano, abaixo dos 10 segundos. Simon Magakwe com 9,98. E o Justin Gatling, norte-americano, 9,87, Cleberson. É, o Justin Gatling que venceu o Shanghai com 9,92. E venceu o Eudine com 9,76. Uma marca que não foi validada porque o vento estava em 2,7 metros por segundo. Que é superior ao permitido de 2 metros por segundo. Mas ele já correu ainda assim 9,87 nessa temporada. É o grande favorito, o homem a ser vencido. Disputou 4 competições, venceu as 4 esse ano. E o grande adversário dele também é o Simon Magalho, que tem 9,98. Além disso, alguns jamaicanos estão aí. Kemar Bailey, o Nesta Carter. Outro grande atleta que pode aí, a esperança britânica, né? É o Adam Gemmely, jovem campeão mundial dos 100 metros. Juvenil ainda, né? Ele foi. E o Richard Kilty, também britânico, que tem 10 e 12 na temporada. Aí você vê a apresentação dos competidores para essa prova. Olha, o veterano Kim Collins também é um atleta a ser observado, né? Apesar dos 37 anos. E vai ficar ao lado do Gemmely, que tem apenas 20 anos. Vamos acompanhar. Recorde da Diamond League pertence a Johan Blake, jamaicano. Conquistado em Lausanne, na Suíça, em 23 de agosto de 2012. A melhor marca da temporada, 9,87, do norte-americano, Justin Gatlin. Em Beijing, que nós acompanhamos, Cleberson. E o recorde desse meeting pertence a Usain Bolt, 9,76. Vamos acompanhar. É a prova A dos 100 metros masculino. Olho na raia 3, hein? Onde tem Justin Gatlin. Partiram. Justin Gatlin com uma boa largada, já vai abrindo uma importante diferença. Vem aí o norte-americano, Justin Gatlin, para vencer mais uma vez. 9,91. Tempo ainda não oficial. Mas o que é oficial é que Justin Gatlin voa abaixo. Cleberson Yamada. Ele está impossível, ele está impossível. Vence tudo. A saída de bloco está uma coisa impressionante. Ele está conseguindo performance, correr abaixo dos 10 segundos a todo instante. E é um dos poucos. Apenas 4 atletas desse ano correram abaixo dos 10. E ele correu em todas as oportunidades que entrou na pista. Olha a saída do Justin Gatlin. Em 30 metros, ele já tinha dominado a prova. Impressionante a largada. E aí a manutenção, mantendo o ritmo. Numa velocidade de forças impressionantes, o norte-americano Justin Gatlin. Olha, eu acho que o Nesta Carter aqui pela Raya 5 foi o segundo. E talvez o Adam Jamley, hein? O jovem britânico de 20 anos tenha ficado com a terceira colocação. Aí você revendo em destaque a Raya de número 3. Raya que esteve Justin Gatlin. Ele que venceu a prova dos 100 metros masculino. Essa aqui é a corrida A. Aí você vê as raízes de 3, 4 e 5 em destaque. Agora sim. A chegada do norte-americano Justin Gatlin. 9,91 fica com a primeira colocação. E essa prova que não vale na corrida do diamante, né? Hoje ela é só uma prova de exibição. Então os atletas estão aí, vão receber um cachê diferenciado. Não vai ser o mesmo da Diamond League. Mas nem por isso deixou de ser uma prova muito forte e muito disputada. E o Justin Gatlin que fica muito próximo da melhor marca dele na temporada. Que é de 9,87. Justamente a conquistada em Beijing. No World Challenge de Beijing em 21 de maio deste ano. E aí você vê todas as fãs pedindo o autógrafo do Justin Gatlin. Todas as fãs e os fãs agora chegam também pedindo aí autógrafos do espetacular velocista Justin Gatlin. Aliás, nós tínhamos o Usain Bolt até metade de março que iria participar dessas provas. E aí teve uma confusão, Cleberson, que não sabia informar. Os organizadores do evento falaram que foi uma lesão. Aí o empresário do Saibolt falou que não tem lesão nenhuma. Que não tinha acertado valor nenhum. Coisa que os organizadores falaram que havia conquistado, havia conversado, havia fechado. Que coisa, hein, Cleberson? É, fica polêmica às vezes, né? Olha, o Will Clay havia assumido a liderança com 17,14. E voltou pra saltar bem mais longe, hein? Muito mais longe. Última tentativa dele. Impressionante a performance de Will Clay. Ele que saltou 17,66 em Eugene. Segunda melhor marca do mundo este ano. Quem sabe tenha até melhorado isso, hein? Olha só o salto do Clay. Ah, o cotovelo bateu aqui no cantinho, hein? Uma pena, 17,01. Ficou o cotovelo, o calcanhar passou muito. Mas o cotovelo ficou aqui na areia. Lembrando que o que marca é o que fica mais próximo da massa. A marca mais próxima da plasticina, onde o atleta toca na areia, é o que é marcado. E o atleta não pode retornar pela área de queda. Ele não pode retornar pela areia. Por isso, o cubano perdeu uma tentativa. Foi considerada falta quando ele retornou e pisou na areia. E agora há pouco nós vimos aí nos 100 metros a corrida A. Primeira colocação com Justin Gatlin. Segunda nesta cárter. E a terceira com o britânico Adam Gemli. E agora vamos à corrida B. Cleberson e Yamada. Essa corrida que tem tudo para também manter o bom ritmo. Não é a melhor em relação à corrida A. Nós tivemos aí competidores que já correm na casa dos 9. E aí nós teremos a corrida B. E aí você vê aí em destaque para você. Vamos agora exibir como que está a briga do Diamante, a corrida pelo Diamante, até esta quarta edição. É, e hoje a gente viu um espetáculo à parte na prova de salto em altura, né? E eles estão mostrando aí Alonso Edwards nos 200, o Kip Lagar nos 1500, os campeões de hoje, o Barchin, que bateu o recorde diário. O Robert Hart em absoluto, nos 400, o La Chalmere, 3 mil com obstáculos, o Biretti, né? E no triplo jump, o salto triplo, o Will Clay no masculino. Feminino também, mostrando aí os destaques de hoje, né? As atletas que venceram e as atletas que estão liderando a corrida do Diamante. E que em algumas situações foi a mesma. Que a Sun, a Rawlings, a Yaris Leisilva e a Valeriado se mantém absoluto, assim como a Katerine Barguen no salto triplo. Impressionante aí a performance dos atletas hoje. Roma deu um espetáculo à parte pra gente. Cleverson, um grande abraço pra você. Um abraço, um abraço assinante do Bando Esportes. Não perca, na próxima quarta-feira estaremos em Oslo aí, ó. Dia 11 de junho, pra próxima etapa da Amon League. Nosso próximo compromisso, pelo evento mais importante do atletismo neste ano em todo o mundo. Bando Esportes, o canal de todos os esportes. Um grande abraço a você. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho